Sarandi mais uma vez sai na frente prefeito de Maringá anuncia a prainha Sarandi já faz a grande piscina de ondas na avenida João Marangoni esquina com o colégio Colandi Maringá perdeu para Sarandi grande piscina de onda na avenida João Marangoni A população olha só vai ver olha o piscinão olha lá aquele ali quase que fica Maringá perdeu o freio olha as ondas da nossa prainha de Sarandi Sarandi saiu mais uma vez da frente de Maringá Olha as ondas novamente olha as ondas piscina de onda Vixe olha esse prefeito de Maringá perdeu feio para Sarandi mais uma olha as ondas Olha as ondas naturalmente olha 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 piscina grande lago em aqui sim E aí E aí E aí E aí